Então vamos conhecer o trabalho da artista plástica, o Lala Vieira Pessoa. Gente, eu conheço uma grande artista, quando ela vê o seu trabalho e ela faz com tanto amor, com tanto carinho, que ela nem imagina, aí quando ela olha, assim, olha, olha as minhas telas. Viu que linda? Linda é você, meu amor. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, bom dia, tudo bom? Muito bom te receber aqui nessa manhã de segunda-feira, pra gente alegrar as pessoas que estão assistindo o nosso programa e saber que dentro do nosso estado, da nossa capital, nós temos artistas maravilhosos. E aí eu vi você olhar com tanto amor, com tanto encantamento, que eu acho que é o que você passa nas tuas telas, né? É, na verdade, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, demais. E concordo com você quando você diz que os detalhes são importantes, né? E a beleza, porque o mundo já tá muito conturbado de coisas ruins, então eu gosto de pintar coisas bonitas, porque acho que a gente precisa de coisas bonitas, de coisas boas pra justamente sair desse lado sombrio ou sofrido que as pessoas possam ter. E eu gosto muito de pensar que as pessoas, quando olham pro meu trabalho, descansem, sabe? Ou pelo menos se questionem o que ela tava pensando quando tava fazendo isso. e nesse minutinho que ela esteja pensando, ela esquece os problemas dela, sabe? Ai, que bom! Esquecer um pouquinho, pelo menos por 10 minutos, meia hora. Verdade! Sabe? Você esquecer do que é desagradável, porque a gente precisa disso, né? Com certeza, a gente tem que ter esses momentos leves, porque todo mundo passa por problemas. Se você viver no contexto do seu problema, você não consegue ver a beleza que existe, tanto nas pessoas, como também nos trabalhos que elas fazem. Eu quero que você me conte a sua história, que é lindo de se ver, isso eu não tenho nem dúvida. Mas eu queria que você me contasse um pouco da sua história, como tudo começou. Eu tô curiosa. Você é um talento que a gente traz pra começar bem a segunda-feira. Obrigada, obrigada. Bom, eu acho que como todo artista, começa quando é criança, acho que a gente já nasce com vontade de desenhar e de pintar. Nunca, mas assim, a vida leva você pra um monte de caminho e eu ficava sem saber o que eu queria fazer. Na verdade, eu me formei em nutrição também. Nossa! Foi. Mas aí, como nutricionista, eu adorava desenhar. Olha só. É, a gente tinha umas disciplinas que tinha que desenhar as células no microscópio e o meu caderno de desenho era lindo, porque eu adorava ver as células e desenhar. Acho que daí também vem muita questão dos detalhes. Sim, dos detalhes e até das próprias imagens, né? Não, a imagem já é outra parte. Já é outra parte. A mulher já é outra história. Ai, já tô com medo. Os detalhes, eu via muita coisa no microscópio e eu ficava vendo aquela coisa pequena que no olho nu a gente não vê. E eu ficava... Aí daí, eu tenho uma tormenta muito grande na minha vida, que é de não ter conhecido a minha mãe. Ela morreu quando eu tinha três anos. Então, e essa tormenta é exatamente essa mulher que eu pinto, que eu não tenho fotos assim de rosto. Quando eu nasci na fazenda, no mato, na roça, e uma tia e um tio que me criaram aqui em Teresina. E naquele tempo não tinha fotografia tão fácil quanto tem hoje, né? Que a gente faz foto, mil fotos por segundos hoje em dia. Então, eu tenho essa tormenta de não tê-la conhecido. E aí eu tento representar essas mulheres. Então, você não consegue ter nenhuma imagem. Não, eu não... A minha tormenta é essa. É porque eu não lembro dela de nada. Eu não consigo. Porque quando você tem uma lembrança, você tem pelo menos a lembrança. Eu não tenho a lembrança. Então, eu tento imaginar o rosto dela. Por isso que nas minhas telas nunca tem o rosto definido das mulheres. Porque eu não consigo imaginar os olhos, nariz, a boca. Inclusive, eu fico até emocionada, porque essas coisas me emocionam mesmo. É muito interessante. Na imagem do rosto, a gente consegue ver de uma certa forma o que você passa. Mas você não passa esse ar negativo, ao contrário. Você passa uma sensação de leveza, porém, uma vontade muito grande de ter conhecido, de ter sentido, de ter podido passar. Mas engraçado que tudo acaba tendo um propósito. Porque a gente consegue ver de forma leve os rostos que você deixa. É porque, assim, eu tento sempre imaginar que a minha vida teria sido, assim, como toda mãe, sabe? Ela teria sido muito amorosa, muito carinhosa. Um anjinho, é. A gente consegue ver um anjinho. E aí eu imagino que ela seria, assim, comigo, sabe? Ela ia brigar comigo, né? Porque eu ia fazer travessuras, porque eu sou um pouco danada, inquieta. Então, impaciente. Mas eu tento imaginar o rosto dela. E, na maioria das vezes, ela está, assim, triste, serena. Às vezes, talvez triste por não ter vivido a vida que ela não teve. Muito sábio. Gente, muito sábio. Ela está emocionada. Muito sábio da parte dela ter toda essa releitura das suas telas. Olha o propósito do Senhor, né? Como são as coisas. Como elas acontecem na vida do ser humano. Uma coisa, você pode ter certeza. Você foi colocada na mão de boas pessoas. Sim. De pessoas maravilhosas. A gente consegue ver. Você foi muito bem criada. Tanto é uma nutricionista, uma grande artista plástica. Uma artista maravilhosa que faz telas fantásticas. E eu acredito que isso é muito legal. Isso é muito especial. Então, assim, essa sensação que você diz sentir, essa tormenta, algo que chama dentro de você, te trouxe um propósito. Isso. De alegrar a vida das pessoas, de mostrar o seu talento para pessoas. E de contar essa história. Porque eu acho que essa história também reflete e, ao mesmo tempo, ensina quem está em casa, que tem uma mãe próxima, uma mãe amorosa, uma mãe que repreende, porque mãe também tem que repreender. Claro. Olha a sensibilidade dela de dizer, provavelmente minha mãe iria me repreender um pouquinho, porque eu sou um pouquinho abençoada. E eu achei interessante todas essas colocações dela. Porque, às vezes, você tem uma mãe dentro de casa, que te valoriza, que te ama, que cuida de você, e você, às vezes, não sabe dar esse valor, porque ela está perto de você. E ela que não teve a mãe, né? De uma certa forma, ela, mesmo assim, agradece através das suas telas. Isso é um agradecimento também. Sim. Não é só uma tormenta, é um agradecimento. Não, a tormenta é uma angústia que eu tenho por não tê-la conhecida. Por não ter conhecido. Era o desejo de ter conhecido. É, de não ter nenhuma lembrança dela. Eu queria muito ter pelo menos uma lembrança dela, nem que fosse me batendo. Eu sei. Qualquer coisa assim, mas eu queria ter uma lembrança dela. Mas muito linda. Mas como eu não tenho, eu sou muito feliz. Demais. Mas são lindas as suas peças. Eu sou muito feliz em poder fazer esse trabalho, sabe? Ele me realiza completamente. Eu pinto três telas sempre ao mesmo tempo. É, porque eu sou muito impaciente. E assim, a tela, a tinta demora um pouquinho pra secar. Aí, enquanto uma tá secando, eu tô fazendo outra. E eu percebi que você trabalha com elas, com as telas, trabalha com vasos também, né? É, é isso que eu digo, assim, que eu sou muito inquieta. Eu não consigo ficar sem fazer nada. Eu já fiz estilo, talha, vaso, cerâmica. Agora sim, você falou que desde uma vida toda você sempre pintou. Mas essas telas, elas começaram em que tempo? Bom, eu sempre gostei de desenhar e pintar. Mas eu fiz o curso de artes na Camilo Filho. A Camilo só fez três turmas do curso de arte. E eu fiz uma delas. Ela formou três turmas. E a partir do curso de arte, que eu tive professores maravilhosos. Gente, eu sempre tive bons professores na minha vida. Sempre. Me ensinavam tudo que eu... Porque eu adoro professor, porque o professor, ele estuda, aprende pra ensinar pra alguém. É uma professora assim... E aquilo que você tem dúvida ou desconhece, ali você vai reconhecer. E aí ele te mostra um caminho. Se você quiser seguir aquele caminho, você vai. Senão você procura outros professores até pra te ensinar outros caminhos. Então aí, no Camilo Filho, eu tive excelentes professores. Eles me ensinaram muito. E eu te passei por várias fases lá. A gente fazia abstrato. E aprendi a fazer desenho de observação. Que você tem que pintar o que você tá vendo exatamente. E aí a tormenta começa de novo. Porque aí depois você tem que desconstruir isso. Que você aprende a desenhar o corpo humano do jeito que ele é. E aí depois que você passa um ano, dois anos, três anos fazendo tudo do jeitinho que é pra ser, você tem que desfazer aquilo. Nossa! Você vai ter que aprender a fazer o traço solto. Eu não posso mais fazer o traçozinho do corpo bem certinho. Nossa! Aí você passa o tempo todo fazendo direito. Aí você tem que desconstruir aquilo ali. Aí a partir daí eu comecei a desenhar as mulheres, que é a representação da minha mãe. E aí eu comecei a pintar, pintar. E aí eu começava a fazer. Eu fazia muito rápido uma tela. Pois é. Você tava agora há pouco falando que você faz três telas ao mesmo tempo. Como consegue? É porque eu boto uma no cavalete, boto uma às vezes no chão ou em cima de uma mesa ou em cima de qualquer coisa. Aí enquanto uma tá secando um traço, porque enquanto a tinta seca, eu coloco a mão em cima da tela pra fazer outro traço, aí vai borrar tudo. Ah, essa tela tem que tá seca. Tem que esperar descansar pra secar, aí eu, enquanto vai ali na outra. E a minha cabeça não para. Nossa, que maravilha. Eu tenho ideia de fazer um monte de telas. Eu queria ter mais mãos. Que linda! Que linda! Agora sim, são muitas telas. São muitas telas. Essas suas telas, hoje elas podem ser vistas de que forma? Como é que as pessoas podem adquirir suas telas? Como é que elas chegam até você? Através do Instagram, né? Que agora o mundo é virtual. Sim, o mundo é virtual. Incrível. A gente veio de um mundo físico, de papel, palpável, né? E de repente a gente tá num mundo virtual. Que eu não sei fazer nada. Nada. Meu marido, meu amor é querido. Se não fosse ele na minha vida, não sei o que seria. Não, mas que bom. Continua fazendo da forma como você tá fazendo. E ele vai divulgando, porque na verdade a riqueza tá no que você faz. Eu não sei fazer, infelizmente ou felizmente, se não fosse ele, ele posta tudo. Ele quem faz tudo. Precisa divulgar a tua arte. Ele faz a foto, ele faz as fotos, ele faz tudo. Eu só faço dizer, a moleque tá pronta, tá assinada. Ai, que lindo. Pode fazer. Aí ele que vai fazer tudo. Aí ele divulga nas redes sociais e a gente vende assim. Em alguns lugares as pessoas ligam, sempre no Instagram. Já fiz o Instagram, tá na telinha, mas eu queria que você reforçasse o seu Instagram. Eita. Eulália Pessoa. Eulália Pessoa. Underline. 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 É um tração, né? Arte. Pronto. Mas tá aí na telinha pra você já anotar direitinho. Agora, uma coisa que eu posso dizer pra vocês. Ela realmente vive. Ela vive, respira tudo que vocês possam imaginar no mundo da arte. Isso é que é legal. Vamos passar aqui, Lorena, pra gente mostrar pra quem tá em casa? Vamos mostrar aqui um pouco da arte dela? Pra gente mostrar pra quem tá em casa. Eu posso continuar falando? Deve. Pode continuar não? Deve. Então, é porque eu sempre imagino ela em várias situações. Pois é, eu tô vendo aqui. Então, por exemplo, eu imagino ela sendo um anjo. Aí eu faço uma série de mulheres anjo. Eu imagino ela sendo uma deusa, uma deusa grega, sabe? Viajando pelo mundo. Aí eu faço a série dela sendo mulher grega. Às vezes eu imagino as santas também. Se ela teria alguma devoção por alguma santa. Se ela seria católica, seria de uma outra religião. Então, eu sempre imagino. Imagino ela, mãe, imagino ela com as filhas. Contando histórias, né? Vivendo o momento. Essa aqui tá lindo. Olha essa imagem. Algumas vezes ela tá descansando também. Sim, sim. Que eu acho que ela é pensativa também. Então, com as amigas. Olha ela com leca que ela tá com calor. Porque imagina ela com teresina com muito calor. Muito bom. Que lindo. E aí, essa de cima aqui é a Nossa Senhora do Silêncio. Essa que vem logo aqui acima. Vamos mostrar, Lorena. Ela tá circundendo, ó. Ela vai mostrar. Isso. Lá em cima. Lá em cima. Essa aí, gente. Essa aí, gente, é porque eu amo o silêncio. Gente, eu não posso viver sem ser silêncio. Eu adoro silêncio. E essa daí é a Nossa Senhora do Silêncio, sabe? Ela tá me pedindo silêncio pro mundo. Porque o mundo tá muito barulhento, sabe? As pessoas tão falando demais. E muita gente falando muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu gosto do silêncio. Eu só gosto de pintar no silêncio. Ai, que lindo. Na casa, eu passo a manhã no silêncio. Olha o que eu tinha nos passarinhos, né? Muito bom. Essa daí, por exemplo, eu imaginando ela. Aí eu imagino a história da Nossa Senhora do Silêncio. Que eu nem conhecia. Foi um amigo meu que um dia me apresentou. Ele disse, tu conhece a Nossa Senhora do Silêncio? Ele disse, não sabia nem que existia. Ele disse, olha lá, ali existe Nossa Senhora de tudo. Que legal. Na verdade, são as nossas atitudes e comportamentos que acabam se remetendo a toda essa energia. Porque a gente vê... Agora, uma coisa eu posso lhe garantir. Ela te amou muito. Porque a gente sente... Ah, a gente contou uma história. A gente sente isso. É assim, muito tempo depois, meu pai teve Alzheimer. Que inclusive fez dois anos agora que ele faleceu. E ele, um dia, mora na fazenda, né? Morava. E aí ele disse, minha filha, tem uma mala cheia de roupas aqui. Jogue fora. Eu não sei... Disse para a segunda esposa dele. Eu não sei de quem é isso, essa mala aqui. Aí a esposa do meu pai disse, isso que era da sua esposa. Mas ele já com Alzheimer, ele não sabia do que estava acontecendo. Aí ele chamou a minha irmã e disse, jogue fora isso. Aí a minha irmã pegou e disse, Lainha, que é o meu apelido, Lainha, tem uma mala de roupa da mamãe lá em casa. Tu quer para ti? Eu quero. Gente, quando eu fui ver as roupas, um monte de roupas feitas por ela, pelas mãos dela, com os tecidos, todos emendadinhos um no outro. Ela pegava um tecido, de um resto de um tecido e o resto de um outro tecido e emendava e fazia um vestido para ela. Nossa, que interessante. E quando eu fui ver os tecidinhos, pareciam com as coisas que eu pinto. Ai, que interessante. Gente, eu fiquei impressionada com isso. Foi muito para você. Mas eu fiquei impressionada com isso. Muito interessante. E eu não sabia dessa história. Existe essa ligação. Essa ligação dela para com você. Eu achei que ela ia para ir em algum lugar e olhando por mim. Você pode ter certeza que o maior presente da vida dela, com certeza, foi você e a gente poder mostrar esse teu trabalho. Olha, começar a segunda-feira falando dessa arte tão brasileira, tão linda, mas tão sentimental e tão mostrando o que a gente precisa entender. Olha o tanto de informação que você trouxe para quem está em casa. Precisamos de silêncio, precisamos ter cuidado com o que falamos, precisamos ter cuidado com tudo que estamos vendo, tudo que estamos compartilhando. A gente precisa desse momento. E você trouxe esse momento para a gente, esse momento gostoso. E você é uma grande artista, seu trabalho é maravilhoso, é feito com muita excelência. A gente vê, a gente percebe e com muito amor. Porque eu acho que tudo que envolve amor é maravilhoso. Então você está de parabéns. Eu gostaria que você que está assistindo ao nosso programa fosse conferir a arte dela, fosse dar uma olhadinha, valorizar-se. Vamos comprar a arte dela, né? Para que a gente possa levar esse sentimento de amor, de cuidado, de zelo. Sabe o que as pessoas estão precisando disso aqui, ó? De colo. De mais atenção. De mais mimo. Sabe? Tem gente que não quer aceitar nenhum abraço, mas está desejando um abraço. As pessoas estão colocando umas nas mentes das outras coisas que não se pode. E tem muita coisa que se pode. Eu estava até comentando agora recentemente. Gente, vai chegar um momento que você não vai mais poder nem tocar na mão da pessoa e dizer como vai. Dar um abraço. As pessoas estão muito cheias de maldades no coração e estão colocando essas maldades para o mundo. Daqui uns dias, ninguém mais, nem namora mais. Ninguém mais vai pedir ninguém namoro. Sabia, Lorena? Daqui uns dias tu fica aí, eu fico aqui. Tchau. Vamos deixar o mundo mais leve. Para que a gente possa entender e identificar o que é bom e o que é ruim. Porque senão daqui a pouco tudo é ruim. E aí é complicado. Não vai ter mais do que a gente viver nesse mundo. Não é isso? Então eu quero te dizer que você é linda. Ai, obrigada. Adorei teu look. Gostei do seu trabalho. Muito legal. E vamos conhecer o trabalho dela. E a sua história. A sua história é muito linda, muito rica. De muitos dados, de muitas informações. Valorize tua mãe. Veja tua mãe grande como ela é. E saiba. Ela te colocou no mundo. Para que propósito maior na tua vida? Vida. Viver. Então viva. Sem tantas queixas, sem tantas cobranças. Tente fazer da tua arte uma arte tão maravilhosa como essa. Que bom, viu? Obrigada. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Continue levando esse seu trabalho para o mundo. Que o mundo está precisando saber mais da tua história, tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigada pelo convite. Com prazer, gente. Que gostoso, hein? Que segunda-feira maravilhosa.